Eu vou usar mais um Teres Vingadores de Gain Infinita, só que uma outra versão, não vai ser aquele como eu fiz uns 5 dias atrás. Dessa vez vai ser um Teres Vingadores de Gain Infinita, só que uma versão do Dragon Ball Z, eu amo o Dragon Ball Z. O Goku, o Goku, o Vegeta, o Piccolo, o Gohan e um monte de personagem. Eu assisti Dragon Ball desde que o Goku era criança, até quando ele chegou até o... Eu gostava tanto dele, desde quando ele era criança, quando ele tinha o rabo de macaco. E aí eu gostava tanto dele quando ele era criança, aí quando ele chegou, ele chegou no Dragon Ball Super. Ainda mais estão dizendo aí que vai ser um novo Dragon Ball. No Dragon Ball Super, os gráficos são incríveis. É assim, parece muito com o anime, só que... Na verdade parece muito mesmo com o jogo. Quer dizer, o desenho mesmo, de batalha, assim. Pra você ter idade, a gente vai assistir um Teres Vingadores de Gain Infinita com a versão do Dragon Ball Z. Eu não sei como é que vai ser esse Teres Vingadores de Gain Infinita, eu juro. Eu só queria saber o que é a Jota Infinita, eu já sei o que pode ser. Só não vou dizer agora porque... Suspense, por enquanto. Deixa a telinha cheia aqui. Ah, só lembrando, é em português agora. Eu achei um dublado. E ver se poderíamos nos tornar algo mais. Para quando precisassem de nós, lutarmos as batalhas que eles não conseguiriam. Gostei dessa parte. Ah, gostei dessa parte. Tentamos. Tentamos. Ter a certeza de que estão certos, mas falhar da mesma forma. Tremam. Fujam. Ah, o Goku Black, é? Ah, não. É o Zamasu. Preparem as defesas. E dê um escudo para esse homem. Ninguém pensa que vai se divertir quando equilibra o universo. Mas isso... Consegue me fazer sorrir. É o Vegito. Dragon Ball Z. Guerra Infinita. Lembrando, não vai sair esse filme, não. É só uns casos que fazem uma paródia do treino dos gigantes que é infinito. Mas seria legal. Tipo, esse filme seria massa. Quem são vocês? É o universo 6. Então, galera. Eu não vou acabar por aqui, não. Ainda falta um... Mais alguns minutos. Só deu... Só deu... Trinta... Três minutos e quarenta e quatro segundos. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou dizer as partes que eu gostei. As partes que eu não gostei. Vou primeiro ver as partes que eu gostei. Deixa eu ver aqui se eu acho uma parte boa que eu gostei. A primeira que eu gostei foi essa aqui, ó. Peraí, vamos começar aqui no comecinho. Não, não é aqui, não. É essa parte aqui, ó. Então, essa página aqui... Eu acho que é uma página de uma revista do Dragon Ball Super. Ou só do Dragon Ball, né? É isso que é legal. Porque parece que eles fazem os gráficos iguais dos Vingadores. Deixa eu ver se tem outra parte boa aqui. Bom, eu gostei dessa. Porque pode ser o Thanos entrando no portal. Porque no Tens Vingados de Game Finiq ele aparece, ele sai pelo portal. E aqui pode ser pelo menos o... Pode ser bem ou menos parecido, né? E quem não sabe, isso aqui é o Zamasu. Ele é a fusão entre o Goku Black e o Zamasu. Então tá a parte boa aqui. Peraí, deixa eu ver. A estação aqui de combate. Eu tô achando que o Goku tava de Super Saiyajin normal. Mas não é um Super Saiyajin Blue. Ninguém pensa que vai se divertir quando equilibra o universo. Eu também gostei dessa. Mas isso... Consegue me fazer sorrir. O Vegeta... O Vegeta apareceu ali. Pra quem não sabe, o Vegeta é a fusão entre o Goku e o Vegeta. Tá na cara, né? Na verdade não é o Goku, é o Kakaroto. Eu só entendi uma coisa. Eu só entendi uma coisa. Por que eles mandam um monte de ataque? Ah, mas... Eu mando uma cena repetida de ataque. Eu só entendi isso. É legal essa parte. Bom, o Vegeta até que é bem de Thor. Ele pode ser bem o Thor. Quem são vocês? E esse pessoal aqui que tá aparecendo, que apareceu agora mesmo, é o Universo 6. O Universo 6, vocês sabem, mas o Universo 6 tem um Hit. Peraí, o Hit... Eu vou te mostrar pra vocês, peraí. Seria bom se vocês tivessem mais uma câmera lenta. O Hit é esse carinha aqui, esse carinha aqui, ó. Peraí. Ó, esse carinha com... Ele é careca e ele tem um roxo. Esses carinhas aí são tipo a versão do... Lá do Universo 7. O Goku é do Universo 7. E esses personagens aqui são todos do Universo 6. Também tem o Frost ali, eu acho que é o nome do Frost. A única parte que eu não gostei desse negócio aqui, eu não sei o que é. Na verdade, não tem nenhuma parte... Na verdade, não tem nenhuma parte aqui que... Na verdade, esse negócio aqui, esse trailer não tem nada de ruim, não. Ele é bom. Só não entendi uma coisa. O que pode ser Jorge Infinito? Eu acho que seria melhor se esses férios do dragão. Porque se o Goku Black e os armazes conseguissem, eles pediriam assim... Oh, Shailang, eu peço a você que consiga terminar o mundo. No total, são 7 esferas do dragão. Seria a mesma coisa que no filme do Zingaro 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 Infinito. Eu só não vou dizer que o Thanos pegou a Jorge Infinito. Eu não sei. Na verdade, eu sei. Só que eu não vou dizer. Porque se eu dizer, é spoiler. Só vou conseguir saber se vocês comprarem o filme. Então, aqui tem o Goku Black, o Super Saiyan de Rosé. Às vezes eu falo Roseta, só que agora eu sei. Agora é Rosé. É difícil de falar porque às vezes eu confundo. É assim, Super Saiyan de Roseta não existe. Mas eu acho que o Goku Black conseguiu ter essa habilidade. Só queria saber uma coisa. O Bios... O Bios, esse carinha aqui, que é esse carinha roxinho aí, esse carinha aí. O Bios, ele parece muito bem com o Pantera. Só que o Bios, ele é um deus da destruição. E o Bios, ele é muito forte. Um tapelão. Ele não é imortal. O Bios pode morrer. Eu sei disso. O Bios nunca morreu, mas ele pode morrer. E se ele lutasse contra o Zamas fundido... Porque tem duas formas. Aquele que tem um bração roxo. Também tem aquela que ele não tem braço roxo. Aí é só isso. Se fosse lutar contra o... Ele ia ser fácil. Mas no Dragon Ball Super, o Zamasu, ele é... Ele é imortal. Ele ganhou um episódio do Dragon Ball Super, ele é imortal. Ou seja, tudo que tem aqui é do Dragon Ball Super. Mas tem uma cena aí que também sou do filme do Dragon Ball Super. Na verdade, o filme foi lançado antes da série do Dragon Ball Super, pra começar. Tipo assim, o desenho do Guardian dos Galatas só começou em 2017. E isso foi... Depois, e saiu primeiro o filme. E depois, depois do filme, teve a continuação, porque era o desenho. Algumas coisas... Às vezes, algumas coisas estão na continuação. Por exemplo, o pequeno chefe... O poderoso chefinho. Ele teve o filme, e depois a continuação era numa série. Algumas coisas... Algumas coisas pra completar a história, começa num filme, e depois termina numa série. Assim, né? A vida. Então, galera, eu vou embora daqui. Se vocês querem que eu assista outra versão do Dragon Ball, outra versão. Eu vou comprar aqui, é porque eu peguei essa aqui do Dragon Ball, porque eu adoro Dragon Ball. E se tiver um Naruto, eu acho que eu vou ver o Naruto. Eu também disse que eu ia fazer o jogo do Geometry Dash. Infelizmente, o Geometry Dash deu um bug de novo. Eu não sei o que tava acontecendo. Eu tava jogando, jogando, jogando. Aí... Eu ficava morrendo. O bicho ficou... Ficou parado o tempo todo. Aí quando eu tava voltando, não dava certo. Eu vou tentar achar um jogo que não precisa de muita inspiridade, assim. Tipo assim. Então eu vou embora aqui. Até... Eu dou um abraço e fui.